No Brasil há um clube onde poucos podem entrar No Brasil há um clube onde poucos podem entrar Tem dinheiro aí, irmão? Então não vai passar No Brasil há um clube onde poucos podem entrar No Brasil há um clube onde poucos podem entrar Tem dinheiro aí, irmão? Então não vai passar Lantando na cidade, se dá pra ver, a pouco está da vida Preciso de você, cuidando do rolé que o povo está lá No Brasil há um clube onde poucos podem entrar Falo bem rápido e não me parar Em verdade, mas só aqui no ar Pelo menos aqui, do lado de cá Além do silêncio, vai dominar no ar Começou a excluir a todos de verdade Mas como é que isso pode estar em população Regressão, só a sustentabilidade Me tento falar, eu falo mesmo do escuro O que nasceu, como posso te sustentar Também tenho um emprego Hoje em dia as mães de família que viraram mágica Só com magia mesmo pra prolongar a cesta básica no mês Vou com um pé de cada vez A po mı de nem regressivo aqui aí E não solo pra陽оры que quero ser O Brasil há um clube onde poucos podem entrar E o Brasil há um clube onde poucos podem entrar No Brasil há um clube onde poucos podem entrar Tem dinheiro aí, irmão, senão não vai parar Do improviso, eu vou deixando minha letra no passado Faço rap aqui mesmo, sempre sendo improvisado Eu vou e vou na batida, na disposição Joga a mão pro lado, pô, tira o pau Eu sei que é, que mais é a minha atitude, não procede Volta o mundo, é o que eu vou Rap, afinal, esvagaço, vamos então junto Na moral e na batida Nós somos dois loucos, mas seguindo por aí Eu sou assim, e tem que sair por frente Rap só assim, de passe inconsciente E vamos na frequência, e joga na moral Vamos junto no rap, não vai para comigo assim No Brasil há um clube onde poucos podem entrar No Brasil há um clube onde poucos podem entrar Tem dinheiro aí, irmão, então não vai passar No Brasil há um clube onde poucos podem entrar Há um clube onde poucos podem entrar No Brasil há um clube onde poucos podem entrar Tem dinheiro aí, irmão, então não vai passar Só que é pela gente, por vocês, tá ligado? É nóis, a sintonia aqui passa, viu, véi? Viajei, tem ponto, balança É nóis, daquele jeito É pra compromisso Agora vamos lá Agora vamos lá Tá bom, tá? Tchau, tchau, tchau